Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Professor Marco Ferrari na área. É importante a gente perceber os tópicos iniciais da gestão de pessoas porque eles vão dar uma base muito interessante para os tópicos mais aprofundados e quando eu falo de tópicos mais aprofundados, eu estou falando especificamente aos processos de gestão de pessoas. Então basicamente a gente vai entender os tópicos iniciais agora e depois eu vou dividir processo a processo dentre as formas de enxergar a gestão de pessoas. É importante você perceber que ocorreu uma grande evolução quando a gente fala de entendimento do indivíduo dentro das organizações. Você já estudou comigo quando a gente falou lá de conceitos iniciais que as organizações são uma soma de pessoas e recursos visando o alcance de um resultado que não estaria presente de forma autônoma ou autossuficiente. O que significa dizer que eu tenho dois elementos de maneira bem simples dentro de uma organização. Os recursos, que são aqueles objetos, o patrimônio, os recursos permanentes, os recursos correntes, os recursos de uso corrente que a gente tem dentro de uma organização e as pessoas que são os indivíduos. A gente divide então a organização sobre dois momentos, o momento material e o momento social. Esse momento social seriam as pessoas. Porém, a forma de enxergar, a forma de enxergar os indivíduos dentro da organização, ela vem mudando, ela vem mudando. Se no início da administração a gente tinha a visão de um homem máquina, você vai estudar isso lá na teoria geral da administração, quando eu falo de Taylor e Fayol, principalmente de Taylor, eu começo a ter uma evolução, a experiência de Watthorne, que a gente começa a entender, num segundo momento da administração, que os indivíduos, sim, eles sofrem uma certa influência a partir de como eu trato eles. Tratando eles de uma forma mais adequada, eu consigo ter aumento da produtividade. Mas não se engane, sempre que a administração trabalha o conceito de gestão de pessoas, o que vem por trás do conceito de gestão de pessoas é a produtividade. Certo? Eu melhoro a qualidade de vida do meu colaborador para que ele possa me trazer melhores resultados. Certo? Então, a satisfação no trabalho, que é um conceito absolutamente moderno, advém justamente da vontade do administrador de aumentar o desempenho e a produtividade dos seus colaboradores. Certo? Então, isso tem que ser básico e claro entre nós. Porém, a gente percebe uma evolução do conceito de gestão de pessoas. Se antes o entendimento era de um departamento de pessoal, onde a função desse departamento de pessoal, ele era muito mais burocrático, contratações, demissões e cuidados com os direitos trabalhistas, a gente começa a evoluir para a gestão de pessoas, onde a gente começa a perceber a relação do indivíduo com a organização, até chegar na gestão estratégica de pessoas. O que significa dizer, como você viu comigo lá no conceito de organização, que eu passo o núcleo funcional da gestão de pessoas do nível tático para o nível estratégico. Lembra comigo, sempre que eu falar qualquer coisa e botar a palavra estratégico dentro da administração, eu estou falando do nível mais alto da administração, do nível mais alto da gestão, que é o nível estratégico. Então hoje a gente trabalha com gestão estratégica de pessoas, que significa dizer a percepção de para onde está indo a organização e com isso trazendo os talentos necessários para que a organização possa seguir naquele caminho. Então você vai ter a gestão de pessoas ligada à missão, visão e valores da organização. Música Música